Terça-feira é dia de nossa atualização e resultado das enquetes aqui no canal. Então bora conferir o desempenho das enquetes que nós tivemos e vamos conferir as novidades que teremos para essa semana. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NenxXAway, então bora! Então começando aqui com as nossas atualizações. Nós teremos a evocação temática do Shuro Divino e do Touro Divino. Lembrando que o Touro, a partir da semana que vem, ele se agitará a pool de invocações, beleza? Se você poderá tirar o Touro a qualquer momento em algum outro banner, isso aí é muito bom. Depois também teremos a medalha do... né, Reset, a medalha do lutador. Temos vários skins para chegar. Então vamos... deixa eu mostrar aqui para vocês quais os skins que nós temos. É quase certo que vai ser uma skin S, né? E nós temos aqui o Aldebaran, beleza? Para chegar e temos o Albáfrica. Mas eu acredito que vai ser o Aldebaran, né, por ser mais um antigo. O Doku acabou de lançar, beleza? Então deve ser o... mais chance é o Aldebaran, ok? Então deixa eu ver, temos outros skins aqui? É, é, pelo que eu vejo aqui, de skin mesmo, os antigos, só não temos essas três, né? O Sagsapori vamos receber amanhã, inclusive, né, as missus, todos os servidores chineses aqui. Dá uma olhada lá no servidor global, né, na sua conta, no caso, para fechar o evento do Sagsapori, tá? Se você não conseguir fechar lá todas as missões, você não ganhará a skin do Sagsapori, que nós iremos receber amanhã via e-mail, tá certo? Essa que vem a recompensa dos eventos do festival. Então fica ligado, o Campeonato de Cavaleiros também já retornou. Eu esqueci ontem de citar, né, para vocês no vídeo, eu só lembrei à tarde, então o Campeonato de Cavaleiros começa a fazer até amanhã, segunda e quarta, para quem não classificar. E quem classificar tem quinta e sexta de recompensas adicionais também, ok? Então vamos lá, continuando. Teremos aí o retorno de skins exclusivas, né, então é um evento page win, para a galera que quiser pegar skins anteriores e não conseguiu, terá a oportunidade de pegar. Nova vontade estelar, então finalmente chegou a nova vontade estelar, para quem tem os personagens, deixar os seus personagens mais fortes ainda, beleza? Eu não me recordo muito bem quem são os próximos personagens, eu sei que vai entrar aqui o Aiolos, por exemplo, né, o Aiolos Divino, vai entrar aqui, eu não sei se o Campeon Divino já estava aqui, mas o Verônica vai entrar. Serão cinco personagens que serão acrescentados na vontade estelar, beleza? Exclamação de Atenas, será? Não sei. Então amanhã a gente vai ter aquela confirmação. O Dante tinha até postado uma imagem anteriormente, né, que eu já também fiz em vídeos anteriores, mas enfim. O que mais que nós teremos aqui de novidade é... É... Segredo de Pammy, né? O evento da Chave Misteriosa, para nós completarmos as nossas armaduras. Eu espero que... Aqui eles estão falando do Xiong, mas eu espero que tenha do Milo Divino. Que se tiver Milo Divino, eu espero ter um Milo Divino ainda essa semana. Falta duas peças para mim, sendo que uma dá para pegar aqui na Chave Misteriosa. E amanhã teremos o baú com o Milo Divino também. E aí teremos aquela livezinha, talvez na quinta-feira, com o Milo Divino. Então vamos lá, também teremos o Compra do Grupo Privilegiado, que é outro evento, o Pay to Win. Compre um e ganha duas grátis. Então seria isso, os eventos que teremos para esta semana. Essa é uma semana bem morna, né? Diz de passagem para eventos free to play. Não temos muita coisa. Lembrando que acrescentando o Vontag Estelar, teremos aquelas missões de restituição de Vontag Estelar também. Onde teremos recursos de Vontag Estelar. E também teremos a restituição da Chave Misteriosa. A gente consegue pegar lá baús extras para farmar mais poeira, para comprar mais peças lá na loja de poeira. Beleza? Então seria isso. Esse evento de restituição, não só aquela restituição UAU, mas pelo menos dá um bônus assim, quando a gente lê o que nós temos para a semana e não parecem ser grandes coisas. Então agora nós não temos perguntas nem respostas, mas vamos conferir as enquetes do canal. Mas antes não se esqueça de deixar aquela moral que o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, que isso ajuda muito. E vamos conferir como que está o hype aí do Radamanks, que amanhã teremos a live dele, né? Então por isso que não vai ter live também do nosso amigo Milo Divino, que talvez ele faça para quinta-feira. Olha, duas lives na semana, isso é coisa rara ultimamente aqui no canal de lives. Então vamos lá. Vamos pegar aqui referente ao Asmita, né? Se teve muita flopagem do Asmita ou não. Quinta e duas pessoas participaram, quem aí pegou o Asmita? Então vamos lá. Esquipou 43% e Asmita com... Nossa, gente, olha isso aqui. Cara, 43 mais 28 está dando nada mais, nada menos do que 71% dos jogadores deixaram o Asmita esquipar ou pegaram ele apenas para o corte, né? Que o par dos skills é, no máximo, fazer ali uma restituição de treinamento que a gente tem de upar dos skills. Alguns devem ter feito isso, obviamente, outros não fizeram isso e deixaram com zero. Então 71% flopagem confirmada de acordo com essa mostragem, né? Aqui do nosso canal, beleza? Agora, quem investiu no Asmita mais ou menos, que é de 3 a 12... Por que de 3 a 12? No caso aqui, eu acredito que muitos jogadores devem ter deixado ele tipo 1, 4, mais 1 ou 1, 5, mais 1, né? Que seria aí aproximadamente... Para deixar a skill dele nível 4, a skill 2 ou a skill 3, nível 5 para ele ter o abafamento, abafar, né? Custo 2 ou mais. Para ele ficar mais ou menos jogável, né? Igual está o meu. E é isso. O Asmita na conta com 13 ou mais upskill, esse aqui já é um... Provavelmente o Asmita que já está 1, 5, 1, mais, né? Então é um Asmita que já está focado aí no controle, apenas 5%. E para falar a verdade, eu enfrentei dois Asmitas nessa uma semana que foi lançado, ele realmente... Não está aparecendo. É flopagem total. Flopagem total. Competindo aí fortemente com a flopagem do Cardia. E 14% teve a ousadia de gastar gemas para não pegar. Mas óbvio, tem alguns que gastaram 60, 100 gemas. Então, é de bolso. O problema é que quando você gasta muitas gemas, você não tem ainda para rodar o gatinho. Pô, eu tenho 200 gemas, vou dar 40 diários. Não rola. Você tem que guardar gemas para rodar o gatinho da Fortuna Full, né? Então seria isso. Uma outra enquete aqui. Isso aqui foi antes do... Qual o nível de raio para ter na sua conta? Deixa eu ver. Quem tinha que eles estão falando aqui? Aqui eu estou falando do... Porque eu não coloquei o nome, né? A manota, a manota. Eu estou falando aqui do... Do... Como fala, gente? O Radamanx. Então, isso aqui é antes do... Foi uma enquete antes do buff do... A aula do Radamanx. E eu vou mostrar o manquete que eu fiz ontem com o buff do Radamanx. Vamos ver o que vai acontecer de diferença nesses resultados. Então, 5 estrelas. Total, muito ânimo para pegar o Radamanx, beleza? 11% e upar ele. 25% achando o Radamanx mediano. Mas sem expectativa de bom desempenho. Vamos lá. Somando aqui vai dar 36%. Da galera que tem coragem de pegar o Radamanx. Porém, pegar só para cortes. Skip está 37% mais 28%. 65%. Muitos jogadores estavam bem... Cabisbaixo, né? Referente ao Radamanx ainda. Se a gente pegar aqui com o Ashano, ele mediano. Ele está com 11% de hype. É um hype muito, muito baixo mesmo. E aí, ontem eu fiz o... Como é que fala? O buff que ele recebeu. Eu, pelo menos, hypei no texto. Quero ver na prática. Que texto é uma coisa. Prática é outra, né? Mas, obviamente, muita coisa que está no texto aparece um pouco diferente na prática. Não destoa tanto. Mas vamos ver se vai destoar tanto ou não, né? Mas vamos lá. Expectativa que agora vira em meta. 7% ainda. Fique bom. 44%. Então, antes estava bom. Tipo, 11%. Aqui já aumentou para 51%. Vamos ver aqui. 51% não está tão ruim assim de cálculos simples rápido. 25% ficará bom no nível de abaixo do top 5, né? E obsoleto no meta atual. Que era o que eu achava ele anteriormente. Achei ele legal, mas obsoleto. 17% e não está sabendo o buff, né? Não puderam participar da enquete. 7%. Então, a gente coloca mais 1% ou alguma coisa nos demais aqui. Então, o hype do Radamanchis aumentou e muito mesmo, né? Como vocês puderam ver. Sei lá, de 28%. Já chegou aqui a 58% mais que dobrou o hype do Radamanchis. E eu estou bem hypado com ele. Estou bem hypado em testar ele, fazer a live para vocês amanhã. Lembrando que eu devo fazer a live de manhã. Quem não puder ver ao vivo, a live vai ficar salva lá no canal NemLives. Eu devo fazer uma nave de uma, uma hora e meia, jogando com ele bufado, né? Aproximadamente. Para me preparar para eu construir os comentários da review dele 2.0. Que vai sair amanhã à noite também, beleza? E aí, eu vou começar aquela maratona de procurar gameplays do Radamanchis. E aí, eu vou soltar durante a semana essa gameplay na medida que eu for encontrando, ok? E o Death Tool, se eu encontrar alguma dele também lá nos Duelos Galáxicos? Não sei, né? Mas vai que se eu achar pelo menos umas duas gameplays. Se eu achar três gameplays do Death Tool, com certeza vira vídeo. Mas se eu achar aí umas duas dele, eu faço um vídeo aí mostrando a estratégia do Death Tool, né? Tem que lembrar que eu te falava do Death Tool aí para vocês. Que é um personagem que eu hype também, né? Estou muito animado para despertar ele. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. É uma atualização. O que a galera está achando aí também, né? Vocês na enquete do Radamanchis. E a gente se vê no próximo vídeo. Se eu esqueci de jogar alguma coisa, deixa aí nos comentários. E até o vídeo da noite. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.